Bom dia, 6 horas e 30 minutos, hoje é quinta-feira, um dia muito abençoado pra você, porque o Balanço Geral Manhã começa agora com as principais notícias do Rio e muita prestação de serviço. Você vai saber como está o trânsito, funcionamento de trens, barcas e metrô e a previsão do tempo. Você sabe, informação com qualidade pela manhã é só aqui na Record. Vem com a gente que tem muita informação acima de tudo. A gente vê imagens agora ao vivo do estado do Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro. Nosso helicóptero sobrevoa a cidade maravilhosa. Olha o sol já aparecendo, já 6 horas e 31 minutos. Tá naquela correria, vai sair de casa pra trabalhar, ir pra escola, pra faculdade. Eu imagino, você dona de casa, você que é mãe, essa hora da manhã é aquele pique total, né? Mas olha, a gente te garante uma coisa. Vai dar tudo certo. E com todas as informações pra nós darmos pra você, pra aliviar ainda mais o seu dia, pra você ficar muito bem informado. Hoje, quinta-feira, 18 de setembro, aniversário especial hoje do nosso iluminador, o Tirinho, que faz aniversário hoje. Ontem foi o Claudinho também, o nosso cinegrafista. É seu aniversário, então parabéns pra você também. Vamos lá então, porque tem muita informação aqui. Uma confusão entre guardas municipais e ambulantes na noite passada, na zona sul do Rio. Bom dia, Leonardo Lara. O que que aconteceu? Olá, Lívia. Bom dia pra você que acorda o Rio. Bom dia pro nosso amigo do Balanço Geral. Uma grande confusão lá no Larco do Machado, Lívia. Isso depois que os moradores da região reclamaram que os camelôs estavam espalhando a mercadoria na calçada. Não tinha espaço pro pedestre. A guarda municipal foi até lá e aí começou uma correria, um quebra-quebra. Os camelôs arremessaram aí pedras na direção dos guardas municipais. Essa ação da guarda aconteceu depois de inúmeras denúncias dos moradores. Ninguém conseguia mais caminhar. Não tinha espaço suficiente, Lívia. E por isso eles resolveram recorrer à guarda municipal que toda a mercadoria que foi apreendida desses camelôs será agora leiloada. Lívia. A gente entende, né, Leonardo Lara, que os camelôs estão ali, eles querem trabalhar. Só que a gente também entende o papel da população que impede a circulação de pedestres em várias calçadas aqui do Rio de Janeiro, né? Exatamente. Então muitos moradores têm reclamado bastante tempo que estão impedindo a circulação deles. Isso acontece na zona sul, principalmente aqui do Rio de Janeiro, Copacabana, Ipanema. Então os moradores daquela região também ficam impedidos de uma livre circulação. Mas do que isso? Eu fico imaginando, Leonardo Lara, a situação de repente de um cadeirante passar por ali. Exatamente. Uma mãe que passa com um carrinho. A gente entende também essas dificuldades, certo, Léo? Olha, principalmente em Ipanema e também no Leblon, com obras de extensão do metrô, tem uma parte da calçada ocupada aí pelas obras e ainda colocam um camelô do outro lado. Não tem lugar para o pedestre. E aí principalmente essas pessoas que você comentou, um cadeirante, uma mãe carregando o carrinho do bebê. É uma situação bastante complicada, claro, que a gente nunca quer que acabe na pancadaria que foi ontem lá no Largo do Machado, Lívia. Vamos ficar então torcendo para que isso seja resolvido, né, de forma tranquila essa situação. Agora a previsão do tempo. Bom dia, Fernanda Sanches. Bom te ver de volta aqui no Balanço Geral Manhã. Conseguiu se recuperar um pouquinho? Tô bem, Lívia. Obrigada. Bom dia pra você. Bom dia pra todos que assistem o Balanço Geral Manhã. Falando do tempo, a gente tá aqui na Praça Santos Dumont, na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro. A temperatura tá bem agradável aqui, mas mais uma vez o dia amanheceu encoberto. Vai ser uma quinta-feira de céu nublado. O sol até tenta aparecer, Lívia, mas a nebulosidade não deixa. A previsão é de que essa nebulosidade vá melhorando um pouquinho ao longo do dia, amanhã um pouco. E no final de semana a expectativa é de que o tempo esteja um pouquinho melhor, Lívia. Daqui a pouco eu volto pra gente saber a temperatura mínima e máxima aqui pra capital. É daqui a pouco. Obrigada, Fernanda. Daqui a pouco você volta. Então, seis horas e trinta e quatro minutos. Atenção, porque a quinta-feira começa com a greve dos funcionários dos Correios. Quem traz as informações é a repórter Aline Pacheco. Bom dia pra você, Aline. Quer dizer, então, que os Correios estão em greve? Olá, Lívia. Bom dia a todos. Desde as dez horas da noite desta quarta-feira, os funcionários resolveram entrar em greve porque não aceitaram a proposta da empresa brasileira de Correios e Telegrafos. A gente volta a falar com detalhes sobre tudo o que motivou a greve, o que eles querem. Daqui a pouquinho, Lívia. Daqui a pouco, então, a Aline volta com mais informações. Ela que está na frente ali do centro de triagem, aqui na região, na zona norte do Rio de Janeiro. Vai trazer todos os detalhes pra gente. Agora é o momento de festa. É a festa de prêmios que vai sortear 50 mil reais. Olha, você já lembra o telefone? Não? Então eu vou te lembrar. 99-577-9191, digite opção 1, faz as contas. Com 50 mil reais, você dá entrada na casa própria ou compra um carro zero quilômetro. Enfim, você pode realizar o seu sonho, seja ele qual for. Mas isso você tem que ligar. 99-577-9191 e digite opção 1 pra participar. Ligando agora, durante o Balanço Geral, você ganha 100 chances extras a cada pergunta. Você vai perder essa oportunidade? Faça a sua festa, porque os prêmios é por nossa conta. Participe e boa sorte. Um depósito de carros pegou fogo na zona norte do Rio. Leonardo Lara, quantos veículos foram atingidos nesse incêndio? Olha, Lívia Mendonça, pelo menos 10 veículos foram destruídos pelas chamas. Isso porque os bombeiros do quartel de Irajá foram chamados, chegaram lá rapidamente em menos de uma hora. Conseguiram controlar esse incêndio. São imagens do helicóptero da Record que mostram aí a dimensão desse depósito, que é da delegacia de roubo e furto de automóveis. São carros apreendidos aí em operações que ficam nesse local aí. A cortina de fumaça chamou a atenção de muitos motoristas que passavam pela Avenida Brasil e também na rodovia Presidente Dutra, já que o depósito fica bem naquela posição. Ninguém se feriu e agora a perícia vai tentar revelar qual foi o motivo desse incêndio. O saldo, Lívia, poderia ser até maior, já que é uma grande quantidade de veículos. Tem muito pneu ali que facilita, inclusive, a propagação do incêndio, além das borrachas dos veículos, que também é um fator preocupante segundo os bombeiros. Então, 10 veículos destruídos. Isso também chama atenção, Lívia, para o destino que é dado a esses veículos apreendidos em operações policiais. São carros que ficam aí nesses locais estragando, se deteriorando, sem qualquer uso ou qualquer finalidade. Veículos que poderiam ser até leiloados e o dinheiro voltar para o Estado, já que são automóveis roubados, né, Lívia? Olha, me assusta também o número de veículos aí, né? Olha a quantidade de carcaça. E um outro problema também para a sociedade, que é o seguinte, muitos carros parados chove bastante esses dias, choveu aqui no Rio de Janeiro. A água parada, a gente sabe muito bem que causa o quê? Olha a dengue, Lívia. Que coisa, hein? Então, olha, fica então alerta, né? A gente pede, então, para que seja visto também. Aí volta aquela questão, né, Leonardo Lara? A fiscalização sempre falta aqui no Rio de Janeiro. Não tem jeito para tudo. O incêndio aconteceu aí ontem, por sorte ninguém ficou ferido. A gente, então, torce que outras providências sejam tomadas, aproveitando, né, que a gente vê imagens como essa, para que seja feita uma fiscalização ali, para ver se, de repente, tem água parada. Outras coisas, né, Leonardo Lara, aproveitando a imagem. Bem provável, né, Lívia? Bem provável. São veículos que estão lá há anos, no mesmo local, sem qualquer tipo de manutenção. É uma situação bastante preocupante, um local público, um depósito da polícia civil. Obrigada, Leonardo Lara. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Agora, às 6 horas e 38 minutos, vai sair de casa? Então, vamos olhar o trânsito. Nosso giro de trânsito começa agora com a Avenida Presidente Vargas, a altura da Central do Brasil. O trânsito está fluindo. Olha quantos ônibus ali na região da Central do Brasil, o que acaba causando um pouquinho de congestionamento, mas não há qualquer problema neste momento, para você que vai para a região Central da cidade. Ponte Rio-Niterói, 20 minutos é o tempo de travessia. 6 horas e 40 minutos, para quem acessa a ponte ao lado do pedágio, situação fica mais complicada. Vão Central e Grande Reta está fluindo, com um veículo bem reduzido a velocidade, mas está fluindo. No gasômetro, a situação fica mais complicada para o motorista. A Avenida Brasil, no Trevo das Margaridas, em Irajás, imagem que a gente acompanha agora, trânsito parado na Avenida Brasil. Leonardo Lara, tem alguma informação da Avenida Brasil? Olha, por enquanto, segundo o Centro de Operações, não tem acidente na Brasil. é o grande número de veículos que deixa aí o trânsito complicadíssimo para o motorista que sai da Zona Oeste, que sai da Zona Norte, em direção ao centro do Rio. No sentido oposto, em direção a Santa Cruz, Campo Grande, o trânsito fluindo bem, Elívia. Vamos mais uma imagem, então, elevado. Paulo de Frontenho, está, as imagens que a gente acompanha agora, trânsito também congestionado. É, pessoal que vai em direção a Lagoa, a retenção já começa no elevado, e a informação que eu tenho é que as galerias 1 e 2 do túnel Rebouças também apresentam retenção nesse momento. Ontem, um ônibus enguiçado atrapalhou a vida do motorista por lá. Hoje, por enquanto, não tem acidente, só que a situação está complicada. Faz bom caminho, Elívia. Quem vai por baixo, quem vai pela Paulo de Frontenho ali por baixo, pode acessar bem lá na frente. O Rebouças já sai na boca do túnel. Melhor opção agora, Leonardo Lara, aproveitando você, nosso helicóptero sobrevoo a Avenida Brasil em outro trecho, bem perto da rodoviária. A situação por aí está fluindo, só que... Ih, não, lá embaixo, lentidão completa na Avenida Brasil. É, lá embaixo, o motorista que pega a Brasil para acessar ali em direção à zona portuária encontra trânsito bastante complicado. Quem vai em direção a binária do porto, olha só, até aquele ponto o trânsito parado, depois, mais próximo ao acesso à binária, o trânsito dá uma aliviada. Só que nessa imediação aí do INTO, tudo parado. Lá embaixo, quem está tentando chegar na rodoviária, o trânsito complicado, são várias as interdições nesse local. Tem o desvio da Brasil, ali na altura de São Cristóvão, que também está complicando o trânsito. Não tem acidente, não tem carro enguiçado, tem mesmo é um grande número de veículos para dar dor de cabeça para o motorista nessa manhã, no acesso à rodoviária, à zona portuária e centro do Rio, Lívia. E você que está sempre ligado no trânsito aqui do Rio, acesse o R7. O portal tem um serviço que acompanha em tempo real as condições do trânsito. Lá você vai saber onde são os principais congestionamentos e quais as melhores opções de caminho. Acesse r7.com.br e veja em tempo real as condições do trânsito na cidade. E é lógico, qualquer momento, qualquer novidade do trânsito, a gente te mostra aqui no Balanço Geral Manhã. Motoristas de reboques terceirizados da Prefeitura interditaram as ruas do centro do Rio. Houve tumulto e confusão no trânsito. Os motoristas interditaram a rua Benedito Hipólito. Os reboques foram colocados no meio da rua. O trânsito foi desviado com o auxílio de guardas municipais. O motivo que levou esses motoristas a protestarem, você confere daqui a pouco aqui no Balanço Geral Manhã. Fique com a gente. Eu quero saber como estão agora os serviços das barcas e dos aeroportos do Rio. Fernanda Sanches, tudo funcionando normalmente ou já com algum problema? Lívia, boa notícia para quem está saindo de Niterói e também de São Gonçalo. vai pegar as barcas. Segundo a concessionária, o serviço está funcionando normalmente, sem nenhum atraso. No trecho entre a Praça Araribóia e a Praça 15, os intervalos são de 10 minutos e entre Charitas, Praça 15, o intervalo chega a 15 minutos. Segundo a concessionária, é um intervalo considerado normal para esse horário. Apesar da nebulosidade que a gente viu nesta quinta-feira, os aeroportos Santos Dumont e também o Galeão funcionam normalmente nesta manhã. Agora, o repórter Leonardo Lara tem as informações sobre os serviços de trem e do metrô. Bom dia, Léo. Parece que teve um problema no metrô, numa estação da Zona Norte. O serviço precisou ser interrompido. É isso mesmo, Léo? Bom dia. Bom dia, Fernanda. Olha, que dor de cabeça para o passageiro. A linha 2 já é um problema todo dia no metrô. Hoje, eles tiveram que cortar a energia durante três minutos depois que uma pessoa resolveu, Lívia e Fernanda, caminhar, simplesmente caminhar na estação, ali nos trilhos, na estação São Cristóvão, aqui na Zona Norte do Rio. Com isso, parou completamente o sistema durante três minutos. Parece pouco, só que já causa aí um grande reflexo, um grande problema para toda a linha. Neste momento, segundo a concessionária, a energia já foi reestabelecida. os trens voltaram a circular no intervalo normal, tanto na linha 1 como na linha 2 do metrô. Já nos três segundo a supervia, não há problemas, intervalos regulares que variam de 8 a 15 minutos. Qualquer reclamação, eu volto, estou de olho no WhatsApp da Record que daqui a pouco você vai dar um número aí no estúdio, Lívia. E você vai informar tudo para a gente aqui. Esse é o nosso comprometimento aqui com você aí de casa. Leonardo Lara está de olho e funcionários das agências dos Correios decidiram entrar em greve nesta quinta-feira à noite, quarta-feira à noite. A categoria rejeitou a proposta de aumento no valor de 6,5% durante uma assembleia. Como vai ficar a entrega das correspondências aqui na capital? Esse é um dos destaques no próximo bloco. Nós estamos ao vivo lá no local. Essas imagens que vocês estão acompanhando é ao vivo na agência na Zona Norte, o centro de triagem. Qualquer nova informação você vai ficar sabendo no próximo bloco. E você vai ver também qual a preferência das mulheres? Os homens mais gordinhos ou os saradões? Nós fomos às ruas ouvir os cariocas. O resultado é surpreendente. Você não pode perder tudo isso e muito mais em instantes. Aqui no Balanço Geral Manhã, não saia daí. Balanço Geral Manhã. Oferecimento. Café é evoluto. É bem melhor. Pede evoluto. Não dá mole, porque no quintal do Rio de Prêmio todo mundo sai ganhando. Olha aí quantos ganhadores. O Wilson de Vista Alegre ganhou 250 mil reais. Ele é um dos milhares de ganhadores do Rio de Prêmios. Com esse dinheiro eu tenho condições de me aposentar com mais tranquilidade. Quer ganhar também? Essa semana tem 200 mil reais, mais 10 mil por mês durante um ano e muito mais. Bem geral comprar. Uma vida melhor pertinho de você. Quando você for escolher um candidato, não é só votar e acabou. Se ele der uma opinião errada, é como se você estivesse falando. E esse peso vai ser carregado pra cima e pra baixo. As pessoas vão olhar como se a culpa fosse sua. O pior é que vai ser mesmo. Conheça bem seu candidato pra você não passar por isso depois. Pense bem antes de votar. Você é responsável pelos políticos que escolhe. TSE. Justiça Eleitoral. Na Fiat você tem muito mais. Por isso ela preparou uma oferta que você vai adorar. Agora você leva um Fiat mais completão pagando menos do que pagaria normalmente. É muito mais Fiat por menos. Aproveite. Novo Vale 2015 completo de 37,358 por 33,990 ou com parcelas de 499. Transina 2015 completo de 45,150 por 41,490 venda ou com parcelas de 699. É muito mais carro por muito menos. Aproveite. Experimente o seu lado mais ousado neste verão. chegou o Make B Tropical Colors. A exuberância está na moda e agora do seu look. Prepare-se. Novos acontecimentos vão mudar o rumo da liquidação nacional da indústria na Ricardo Eletro. Você vai encontrar Moto G Colors 2 GIFs câmera setecentos e noventa e nove em dez. Sem juro. Saiba mais hoje à noite. Ricardo Eletro. Muitas pessoas colocam a mão onde não devem. Elas querem falar por você, decidir por você e até votar por você. Por isso, o TSE trabalha muito para garantir toda a privacidade do seu voto. Tudo pra você escolher o candidato que quiser. Sem a mão de ninguém. Pode votar sem medo. O voto é secreto. É só você e a urna. TSE Justiça Eleitoral Balanço Geral Manhã Oferecimento Café é Evoluto É bem melhor Pé de Evoluto Dez horas e quarenta e oito minutos Bom dia pra você que chega agora na programação da Record O Balanço Geral está no ar com notícias e muita prestação de serviço pra você Seja muito bem-vindo à nossa programação Olha só o sol está tímido muita nebulosidade ainda no Rio de Janeiro Daqui a pouco tem todos os detalhes de como vai ficar o tempo Mas aquela boa dica, né? Você que vai sair de casa saia preparado Guarda-chuva Zé Vagazário É melhor sair assim porque esse tempo louco que nós estamos vivendo aqui no Rio de Janeiro é bom estar sempre preparado Hoje é quinta-feira dezoito de setembro Ó, amanhã sexta-feira bem pertinho aí do fim de semana já está programando como vai ser o seu fim de semana Eu desejo que tudo dê certo na sua vida Vamos animar Deixa a preguiça de lado porque a informação com credibilidade em tempo real é aqui na Record Ih, tinha esquecido a minha musiquinha? Lembraram? Agora, ó, ó Caveirinha lembrou da minha musiquinha De carioca pra carioca e pra todos os cariocas de coração pra você que chega agora a nossa programação Um bom dia pra você E daqui a pouco nós vamos mostrar os detalhes de uma pesquisa feita só entre as mulheres Os estudiosos foram às ruas pra saber qual é a preferência de nós do sexo feminino O resultado foi surpreendente Já já tem a reportagem completa espere pra ver Olha, eu tenho certeza que os homens também vão querer assistir pra saber, né? Qual a preferência delas Será que a pesquisa está certa? Convido você a pensar junto comigo Funcionários das agências dos Correios decidiram entrar em greve nesta quarta-feira à noite Nosso helicóptero sobrevoou uma central dos Correios na zona norte aqui do Rio de Janeiro A categoria rejeitou a proposta de aumento no valor de 6,5% De acordo com o sindicato uma nova assembleia será realizada hoje para definir os rumos da paralisação A gente está vendo imagens aérea Mas tem imagens também embaixo Nosso link está lá embaixo mostrando tudo em tempo real Parece que agora está saindo aí uma van, né? A gente não sabe se Será que funcionou? Daqui a pouco a gente tem todas essas informações Porque o que a gente tem é o seguinte Os funcionários exigem aumento de 300 reais para toda a categoria Além da reposição da inflação Já já tem mais informações para você ao vivo Se funcionar se os Correios começarem o funcionamento normal Aline Pacheco está na frente dessa central na zona norte do Rio e vai passar todas as informações para você Mas fica um alerta Por enquanto o Correio permanece em greve Então você que está esperando aquela carta de repente uma mercadoria para hoje greve nos Correios Qualquer nova informação a gente volta ao vivo aqui na Record A TV Record está ainda mais perto de você É isso mesmo O jornalismo que fala a sua língua e defende os seus interesses Agora tem um canal direto com você É o nosso WhatsApp Vou pedir até meu celular aqui para eles trazerem para eu explicar como é que vai funcionar Obrigado, Rafa Olha Você pode mandar mensagens sugestões de reportagens imagens vídeos elogios críticas para o número 99 769 6078 E para começar Você está convidado a ajudar os nossos jornalistas a fazer um debate entre os candidatos ao governo do Estado Vai ser no dia 26 de setembro Na semana que vem Envie o vídeo com uma pergunta para qualquer candidato Mas atenção A pergunta deve ter no máximo 30 segundos E você deve dizer no início do vídeo o seu nome Onde você mora Eu vou mostrar para você como é que funciona para não ter dúvida Você olha para a câmera no seu celular Fala Oi, meu nome é Lívia Mendonça Eu moro em Niterói Eu quero fazer uma pergunta sobre segurança pública Será que a segurança vai sofrer alguma alteração na Zona Oeste do Rio de Janeiro com as milícias? O que o candidato pensa ao respeito? É assim que funciona Seu nome seu sobrenome o local onde você está falando e qual a sua pergunta direta Lembrando 30 segundos Aí você faz a sua pergunta do jeito que você quiser do jeito que você é um jeito também de você saber qual a proposta do seu candidato Essas perguntas podem ser sobre saúde transporte, educação segurança Olimpíadas é sua chance de falar com o futuro governador do nosso estado Mande sua mensagem participe do jornalismo da Record É o jeitinho da gente ficar ainda mais perto de você Já que a gente está falando do jeitinho de ficar mais perto vamos ver como está o trânsito agora para saber você que vai sair de casa agora a Praça da Bandeira A situação na Praça da Bandeira neste momento está tranquila motorista não apresenta retidão agora na Praça da Bandeira motorista pode ficar aliviado neste momento seis horas e cinquenta e três minutos Informação com Leonardo Lara Esse sentido aí Lívia, motorista que vai em direção à Zona Norte em direção ao Maracanã na outra câmera eu chequei há pouco que vai em direção à Cidade Nova e centro do Rio também o trânsito fluindo bem nesse momento ou seja a Praça da Bandeira é uma boa opção nos dois sentidos Agora onde não está muito bom é na ponte Rio Niterói essa imagem a gente vai mostrar agora 25 minutos é o tempo de travessia seis horas e cinquenta e quatro minutos um aviso para os motoristas a retenção dos acessos até a ilha do Mocangue e da grande reta até a reta do Cais então o motorista tem que ter paciência vai sair de Niterói São Gonçalo e Itaboraí região dos lagos situação caótica agora na ponte 25 minutos é o tempo de travessia gasômetro também parado agora vamos então para a linha vermelha no fundão são as imagens que a gente acompanha agora na linha vermelha Léo tem algum acidente alguma coisa na linha vermelha a lentidão agora para quem segue para o centro é bastante lentidão já na saída lá na baixada em São João de Meritim o motorista encontra a retenção quando chega no fundão o trânsito chega a parar completamente depois no acesso a linha amarela outro ponto de trânsito bastante lento no sentido oposto quem vai em direção a ilha quem vai em direção ao aeroporto internacional não perde tempo consegue desenvolver em uma boa velocidade o motorista no outro sentido já no sentido centro do rio melhor sair de casa mais cedo a avenida radial oeste no maracanã mostramos a praça da bandeira que a situação estava tranquila mas aí na radial oeste a situação fica um pouquinho mais complicada quando chega ali na praça da bandeira aí o trânsito flui Léo Visconde Niterói melhor opção novamente uma boa opção o motorista que fizer essa escolha vai ganhar tempo na saída de casa vai chegar mais cedo no trabalho 6 horas e 55 minutos nosso helicóptero também sobrevoa a nossa cidade maravilhosa avenida Brasil que situação caótica Leonardo Lara nosso helicóptero ganhando velocidade na avenida Brasil chegamos agora até a altura da penha quem não consegue ganhar velocidade é o motorista que já encontra esse congestionamento todo na penha e a situação só piora depois em direção ao centro do rio olha só o tamanho do congestionamento em todas as pistas nas laterais na pista principal e até a pista expressa ali com o trânsito completamente parado não tem acidente na Brasil que já é uma boa notícia só que o grande número de veículos aí contribui para a lentidão nesta manhã de quinta-feira Lívia e essa lentidão vai até a rodoviária na zona portuária do rio nós mostramos ainda há pouco as imagens aéreas lá naquela região da rodoviária que a situação está bem caótica então o motorista que vai pegar a avenida Brasil chegou ali na penha fica um congestionamento até o centro da cidade então atenção para você que vai sair de casa agora seis horas e cinquenta e seis minutos motoristas de reboques terceirizados da prefeitura interditaram as ruas do centro do rio nesta quarta-feira houve tumulto e o trânsito ficou praticamente parado a repórter Aline Pacheco acompanhou o momento em que as vias foram liberadas o trânsito acaba de ser liberado aqui na rua Benedito Hipólito isso porque por cerca de meia hora cinco reboques da prefeitura foram abandonados ali bem perto do Sambódromo numa forma de protesto eles disseram que só deixariam o local com a chegada do prefeito Eduardo Paes agora os guardas municipais estão aqui com a ajuda da polícia militar liberando o trânsito que ficou interditado durante cerca de vinte minutos desde o momento em que os reboques foram colocados aqui na rua a gente observa o que é uma via muito importante de acesso aqui no centro da cidade e fica justamente bem próximo aqui esse poço do próprio reboque ou seja eles saíram de dentro desse estacionamento aqui e foram colocados ali na frente em forma de protesto fechando a via a gente observa aí agora esse reboque do SEOP da prefeitura entrando aqui no galpão segundo um funcionário ele não quis identificar não quis gravar a entrevista ele disse que todo mundo chegou de manhã cedo para trabalhar e um carro da SEOP estava do lado de fora impedindo que eles saíssem a informação que receberam é que eles são prestadores de serviço para uma empresa que presta serviços para a prefeitura o contrato seria até o fim do ano mas hoje teriam sido informados de que uma outra empresa estaria assumindo esse controle de reboques na cidade esse foi o protesto então dos funcionários dessa empresa terceirizada de reboque que não entenderam porque estavam sendo impedidos de trabalhar a Secretaria Municipal de Ordem Pública informou que o protesto foi em função de um erro de comunicação entre os funcionários dos reboques e pensaram que seriam demitidos a SEOP garantiu que nenhum trabalhador vai perder o emprego é só que a situação fica complicada para o motorista como a gente viu ali nas imagens os reboques parados no meio da rua nós estamos enfrentando um trânsito caótico no Rio de Janeiro diariamente aí de repente vem os reboques ficam ali no meio olha por sorte então vocês não vão ser demitidos como garantiu aqui a SEOP para a gente o que a gente torta então menos demissão que menos aconteça e menos também congestionamentos como este e agora vamos falar do grave crise do Hospital Federal de Bom Sucesso o que era para ser uma solução provisória se arrasta há quatro anos pacientes são atendidos em contêineres e nos corredores veja na reportagem de Rael Policarpo na falta de leito os corredores lotados os pacientes recebem atendimento de forma improvisada as imagens gravadas com uma câmera escondida foram feitas dentro do Hospital Federal de Bom Sucesso unidade de saúde localizada na zona norte do Rio e que já foi referência no atendimento emergencial a emergência acontece dentro de containers sem estrutura adequada você vê a emergência fechada aqui há cinco, quatro anos fechada você vê um andar inteiro do ambulatório fechado há quatro anos também a situação hoje aqui é complicadíssima a denúncia de um funcionário do hospital cansado com o descaso com a população você olha que ajuda e você fala o que eu faço não posso fazer nada diariamente centenas de pessoas não conseguem ser atendidas da forma como deveriam por conta das condições da unidade de saúde dona Firmina de 100 anos de idade é uma delas onde já se viu emergência fechada e não atender uma idosa de 100 anos que está passando mal dentro do carro todas as denúncias foram encaminhadas para o Ministério Público Federal e para o Ministério da Saúde através da Defensoria Pública da União a direção do Hospital Federal de Bom Sucesso está ciente das irregularidades que ali existem e não está cumprindo a decisão judicial desobediência por parte de quem? do senhor secretário nacional de atenção à saúde ele vem desobedecendo essa ordem judicial também há uma desobediência por parte do secretário de Estado de Saúde e Municipal de Saúde a direção do Hospital Federal de Bom Sucesso comunicou que o setor de emergência prioriza os casos mais graves a nota informa ainda que a unidade não recusa pacientes e por isso fica sobrecarregada com frequência o que a gente não pode admitir gente tenho aqui eu vou fazer 5 anos de TV Record e durante todo esse tempo que eu estou aqui a gente tem feito graves denúncias sobre o Hospital Federal de Bom Sucesso não estamos falando dos profissionais que tem que trabalhar em situações caóticas como esta situações precárias mas desses pacientes que infelizmente recebem um atendimento inadequado gente não pode não pode acontecer isso agora saiu peraí Afonso qual é a informação tem uma informação nova que o Afonso está passando saiu ontem a lei da emergência que os médicos são sim os responsáveis pelas emergências nos hospitais então a gente tem que ficar de olho tem uma lei que saiu ontem o nosso editor-chefe está reforçando aqui que os médicos são sim responsáveis pelas emergências dos hospitais é lógico você que é médico tem que viver nessas condições a gente sabe que são de condições precárias porque você está ali em prol da saúde mas se você tem o direito de brigar por isso vamos brigar então por uma melhoria porque o que não pode é uma população ser atendida em condições precárias eu já fiz reportagens dentro daí do Hospital Federal de Bom Sucesso infiltração por todos os lados liços jogados pelo chão e eles são atendidos dentro de contêineres ou seja são pacientes que precisam ter uma adequadação melhor precisam estar em situações melhores muitas das vezes nós flagramos imagens assim de nossa produção foi lá e mostrou pessoas sentadas ao chão no meio de tudo qualquer tipo de doença todas as doenças misturadas isso já tem quatro anos o que a gente vai esperar? mais quatro anos vão se passar e nada vai acontecer pelo amor de Deus né? vamos mudar isso agora precisa disso sete horas e três minutos novas informações sobre esse caso você confere no RJ no ar o meu amigo João Pedro Barrocas está se preparando é daqui a pouco às sete e vinte e oito na sequência do Balanço Geral Manhã tem mais informações sobre esse caso de negligência a gente pode chamar assim de um caso de negligência participe agora da promoção festa de prêmios tem dois prêmios de dez mil reais toda semana e você ainda concorre ao super prêmio de cinquenta mil reais pegue seu telefone e ligue 995779191 já imaginou? você com toda essa grana na mão é ou não é pra fazer aquela festa mas pra isso você tem que ligar 995779191 digite a opção 1 nesta festa de prêmios você pode sair comemorando corre pro telefone que ainda dá tempo boa sorte mudando de assunto uma pesquisa revela um dado interessante nem dos carecas nem dos saradões é dos gordinhos que elas gostam mais três em cada quatro mulheres preferem os cheinhos Adriana Oliveira está com probleminha aqui na reportagem mas antes de rodar a reportagem deixa eu perguntar você aí de casa o que você acha? você acha mais o que as mulheres acham? preferem os gordinhos mesmo? agora sim vamos então ver a reportagem esqueça os corpos sarados e as silhuetas esculturais em plena era fitness onde bonito é estar em forma o que elas querem mesmo é um homem de músculos menos definidos ou por que não dizer dos gordinhos pelo menos é o que revela uma pesquisa feita na Inglaterra segundo a pesquisa de cada quatro mulheres ouvidas três disseram preferir um parceiro fora de forma mais carinhoso e atencioso na relação do que o saradões e 93% delas acreditam que o encontro com o cara super em forma tem tudo para não dar certo aqui no Brasil as mulheres parecem concordar com as britânicas prefiro também os normais os saradões não curto muito também não é muito bombado não faz muito minha cabeça não meu marido não é nem gordo nem magro ele é normal então a senhora prefere normal? sim o estudo foi encomendado para promover o filme Bad Neighbors estrelado pelos atores Seth Rogen e Zach Efron na comédia com o título Vizinhos em português os dois com biotipos totalmente diferentes travam uma verdadeira batalha o gordinho sempre leva a pior mas na vida real a sorte parece estar do lado deles estou apostando nessa ideia mas mesmo assim eu estou tentando perder a barriguinha é a briga que segue Andresa casada seis meses com o Ivo não tem dúvida de que prefere os cheinhos a empresária teve outro marido bem mais magro antes e conta que se sentia constrangida cada vez que precisava tirar a roupa na frente dele sempre tinha minhas restrições na hora de trocar de roupa na hora de ir para a praia acompanhada essas coisas enfim de sair para comprar uma roupa eu sempre preferia comprar uma roupa sozinha nunca estar acompanhada já com o Ivo é diferente ela se sente segura eu sou a mulher perfeita para ele para essa especialista se relacionar com o parceiro compatível melhora a autoestima de qualquer pessoa e se sentir amada deixa toda a mulher mais confiante nós preferimos nós preferimos e aquelas que tem alguma coisa que não é um padrão de beleza absoluto para que se a gente que tem também os nossos defeitinhos podermos ser aceitos pelo outro em outra pesquisa os gordinhos também aparecem em situação melhor que os bombados quando o assunto é sexo isso porque doses mais elevadas de um hormônio feminino ajuda os grandalhões a ter melhor desempenho na cama para Ivo o fato se deve apenas porque os gordinhos precisam oferecer algo a mais para as suas companheiras acho que a gente talvez se esforce mais entendeu capricha mais e tal então talvez isso seja a diferença agora os gordinhos ficaram bem animados mas eu quero outras opiniões femininas cadê as minhas amigas Aline Pacheco Fernanda Sanches o que vocês acham vou começar com a Aline o que você acha do gordinho é melhor que o sarado tem alguma preferência assim olha Lívia eu estava conversando aqui com o Edilma Rangel nosso repórter cinematográfico ele disse o seguinte o importante é ter uma barriguinha positiva ter alguma coisa ali eu até concordo com ele agora é o seguinte o importante é você gostar do jeito que você gosta o amor é cego você vai gostar de qualquer jeito agora quando você estaria com as amigas batendo um papo passa um cara todo sarado todo malhado vai dizer que você não olha namorado que desculpe a gente olha mas na hora de querer mesmo alguém para chamar de seu é melhor alguém normal nem muito sarado nem muito gordinho do jeito que a gente gosta né Lívia no meio termo meio termo deixa eu ver se a Fernanda concorda com a mesma opinião Fernanda dá aquela olhadinha quando passa saradinha não tem como não olhar vamos confessar que dá aquela olhadinha mas e para escolher para você tem que ser saradinho pode ser gordinho magrinho como é que é olha Lívia eu não tenho muito uma preferência quanto a isso mas eu acho que as mulheres elas observam isso muito menos do que os homens os homens sempre vão perceber se as mulheres estão um pouquinho acima do peso se tem uma barriguinha ali a mulher eu acho que olha para outras coisas se o homem tem uma barriguinha ou não tem eu acho que isso passa despercebido se o cara é legal se ele tem um bom papo eu acho que a mulher leva isso um pouco mais em consideração na hora de conhecer um cara agora se você já está em um relacionamento e o cara já começa a pegar pesado já deixa aquela barriga crescer demais eu acho que vale dar um toque assim mais para uma questão de saúde também eu se tivesse um namorado se ele começasse a engordar muito eu já falaria olha vamos fazer uma dieta dieta viu as duas optaram que dá aquela olhadinha né mas na hora de escolher querem o normal mas nada de gordinho não deixa eu ver uma outra opinião meninas obrigada porque agora eu quero saber dele Leonardo Lara de gordinho ele não tem nada olha só olha o look do Léo bem magrinho todo saradão e aí obrigado pelo elogio eu ando me dando bem com as mulheres hein Lívia eu acho que essa pesquisa aí tem alguma diferença talvez aqui no Rio de Janeiro que valoriza tanto a praia a exposição só os exercícios físicos talvez se o resultado fosse só aqui do Rio as cariocas pensariam diferente Lívia eu também concordo com você agora ô Léo você disse que tá se dando bem né e se aparecer aquela gordurinha sabe você acha que as mulheres correm acho que não acho que eu convenço também com outros atributos viu ele tem lábia né todo mundo sabe que ele tem lábia acima de tudo ô Léo então nada de engordar e continua saradão assim tá bom prometo ó a mulherada de casa agradece muito por isso vem cá vou pedir posso pedir aqui gente abre aqui vamos abrir o margem do Léo tem como mostrar o look do Léo eu sei que você malha todos os dias que você corre bastante exatamente corro na praia do Leblon a Copacabana malho todos os dias cuido da alimentação minha equipe que trabalha comigo todos os dias já sabe até o que eu não como não como fritura eles me chamam de chato né Lívia mas tá dando certo então para tudo você aí de casa ficou animado né com aquela situação gordinho que elas gostam mais eu sei que você que tá um pouquinho acima do peso então agora a receita é com ele Leonardo Lara ele faz sucesso ele vai passar pra você qual a dica Léo? é alimentação né uma vida regrada exercício físico não precisa exagerar Lívia tem que ir até o seu limite um pouquinho abaixo pra também não causar nenhum problema de saúde e se cuidar fazer alguma coisa que lhe faça bem né nada que por obrigação quem não gosta de ir pra academia por exemplo tem que inventar outra atividade não adianta forçar a barra que aí aquele tipo de atleta que dura no máximo dois meses não dá certo emagrece depois engorda de novo aí a saúde fica pior ainda Lívia atenção atenção exclusivo põe a Fernanda aqui tem como dividir ó uma imagem do Leonardo Lara meu Instagram é taradão como assim olha um flagrante da nossa repórter Fernanda Sanches que está ali de olho você sem camisa Leonardo Lara que imagem é essa? Instagram pessoal não fica vermelho não fica vermelho ó vai Lívia você não falou que o que é bonita pra se mostrar agora todo mundo quer saber que horas você malha né porque você trabalha tanto ó só pra vocês entenderem até o nosso comandante quem é o comandante que está hoje no helicóptero? é o Augusto o Augusto ele está lá no céu mas ele está nos vendo e ele montou perguntar até uma dica você vê né pediu uma dica porque o Léo ele chega aqui você chega a que horas? 11 da noite? meia noite? 11 e meia 11 e meia ele fica até agora não dorme porque dizem que dormir emagrece né essa história não funciona com o Leonardo Lara que horas você malha? que horas você cuida da sua beleza? durante a tarde Lívia eu vou pra academia e aí começa a chegar no WhatsApp assim mensagem de policial dizendo que teve tiroteio aqui que prenderam não sei quem ali estou sempre ligado na notícia mas também cuidando da saúde tem que saber conciliar não dá pra ser neurótico nem no exercício físico nem apenas trabalhar, trabalhar, trabalhar e não cuidar da própria saúde né Lívia? você viu gente amanhã foi assim tive muitas aulas com ele o nosso repórter Leonardo Lara quer ficar saradão assim então você vê tem que trabalhar bastante mas tem que ter dedicação muito obrigada né o sarado beijo e falando em estrutura gordura corporal perder horas na academia pra ficar com aquela barriga tanquinho sarada é o sonho de toda mulher mas cuidado eliminar toda a gordura do corpo pode representar um risco pra saúde a mulher precisa de gordura corporal para a produção de hormônio reduzir muito índice de gordura pode acarretar até a infertilidade o índice ideal de gordura para as mulheres é entre 15 e 25% nós preparamos uma reportagem sobre esse assunto pra você é já já aqui no Balanço Geral Manhã falamos sobre os homens né mas também tem a dica pra você que é mulher vamos aproveitar e ver o trânsito agora aqui no Rio de Janeiro vamos lá a imagem agora Avenida Brasil altura de bom sucesso são as imagens que a gente acompanha agora 7 horas e 15 minutos o trânsito está bastante congestionado na Avenida Brasil acompanhamos na altura da penha chegue bom sucesso o trânsito fica bem caótico como mostram agora as imagens mais uma imagem agora Ponte Rio Niterói 22 minutos é o tempo de travessia melhorou um pouco melhorou Léo eu acho que reduziu esse tempo de 22 minutos estava muito acima da média antes com 25 minutos eu tive a preocupação até de algum acidente não houve nenhuma colisão era o grande número de veículos melhorou na ponte só que na chegada ao Rio motorista ainda perde muito tempo chega a parar completamente no acesso ao elevado Lívia sempre o gasômetro como a gente vê nas imagens mas pelo menos chegar a ponto ficou mais tranquilo agora linha vermelha altura do galeão são as imagens que a gente acompanha agora linha vermelha tranquila né Leonardo Lara tem alguma coisa nesse trecho o motorista que não se emocione muito quando chegar ali na altura do fundão vai parar completamente então é bom já ir se acostumando com a ideia aí está fluindo depois piora um pouco vamos ver mais uma imagem agora saída do túnel Rebouças no acesso elevado Paulo de Prontem o túnel Rebouças estava completamente parado ainda há pouco exatamente no sentido Lagoa motorista que em direção a Zona Sul melhorou um pouco na primeira galeria na segunda galeria ainda tem um pouco de retenção não tem acidente nas pistas da direita o motorista que segue em direção a Zona Norte o trânsito fluindo melhor aí no Rebouças então ó dentro do Rebouças congestionamento saiu do Rebouças o trânsito está fluindo nosso helicóptero agora sobrevoo Avenida Brasil Leonardo Lara eu vou até deixar você dar essa informação porque o Augusto quer saber como manter o corpão sarado né então o Augusto está sobrevoando nosso comandante Avenida Brasil olha o trânsito está fluindo mas número grande de veículos Léo pois é altura de Deodoro aí viu Lívia nos dois sentidos um grande número de veículos só que fluindo pelo menos aí nesse ponto em Deodoro uma informação que chega nesse momento da nossa apuração a Marcelena e a Camille Couto tem uma grande operação do Detro nesse momento em terminais rodoviários da região metropolitana hein Lívia os agentes estão fiscalizando os ônibus que fazem as linhas intermunicipais lá em Niterói também na Baixada em São Gonçalo e aqui no Rio de Janeiro é uma ação para verificar as condições dos ônibus tem muito passageiro reclamando de veículos sucateados eles estão lá para tentar flagrar essas situações e melhorar um pouco a vida do passageiro que precisa enfrentar o trânsito nesses ônibus muitas vezes em péssimas condições colocando em risco a segurança do passageiro Lívia a gente fala tanto de fiscalização então quando acontece a gente tem que aplaudir fiscalização do Detro então para melhorias para sua vida no transporte público e você que está sempre ligado no trânsito do Rio acesse o R7 o portal tem um serviço que acompanha em tempo real as condições do trânsito lá você vai ficar sabendo como estão os principais onde estão os principais congestionamentos e quais as melhores opções de caminho r7.com barra rio e veja em tempo real as condições do trânsito na cidade e no começo da noite teve confusão na zona sul do Rio envolvendo guardas municipais e ambulantes Leonardo Lara essa ação foi porque os comerciantes estavam impedindo a circulação de pedestres no Largo do Machado uma reclamação antiga dos moradores falta espaço para o pedestre quando os camelôs resolvem espalhar a mercadoria na calçada o pessoal reclamou para a guarda municipal que fez uma operação ontem à noite e os guardas foram recebidos com muita truculência no momento em que foram apreender essa mercadoria ilegal que estava à venda no Largo do Machado todo esse material será agora doado segundo o comando da guarda municipal os camelôs não gostaram nada dessa ideia os moradores aprovaram já que segundo eles é um problema bastante antigo ninguém consegue transitar ali com tranquilidade imagine só o pessoal que é cadeirante a mãe carregando o carrinho do bebê é um grande problema não apenas aí no Largo do Machado mas também em outros bairros da zona sul e outras regiões da cidade e na zona norte do Rio teve uma grande vistorinha um tradicional shopping os agentes foram lá e também constataram irregularidades quem tem essas informações é a Fernanda Sanches que volta com a gente Fernanda olha Léo os comerciantes regularizados também passam por essa fiscalização a Secretaria da Fazenda foi ontem a dois shoppings na Tijuca zona norte do Rio e vistoriaram os estoques das lojas eles viram-se se todos os produtos estavam com algum problema se estavam com as etiquetas regularizadas tudo em dia também verificaram se a documentação as autorizações para as lojas funcionarem se estava tudo em dia e principalmente se esses estabelecimentos emitiam notas fiscais o que acontece muito é das lojas não emitirem notas fiscais isso é crime e a Secretaria da Fazenda portanto fez essa grande fiscalização aí em dois shoppings da zona norte do Rio e a fiscalização continua vão fazer outras operações como essa em outros estabelecimentos Lívia Muito obrigada então por essas informações nós voltamos a falar sobre a greve dos Correios nós estamos numa central na zona norte do Rio Aline Pacheco como está a movimentação por aí agora? Olha Lívia alguns caminhões até saíram aqui mas a gente não sabe dizer se para trabalhar ou para se encontrarem com outros funcionários porque essa informação eles não estão passando a única informação passada pela assessoria de imprensa é que às dez e meia da manhã vai acontecer uma assembleia lá no centro do Rio onde serão decididos os rumos dessa greve os funcionários querem um aumento de trezentos reais além de aumento de seis e meio por cento da inflação todas essas propostas até agora não foram aceitas pela empresa brasileira de Correio e Telégrafos Lívia Qualquer nova informação Aline você pode chamar aqui qualquer novidade que tenha sobre este assunto lembrando os Correios estão em greve você que está aguardando por uma correspondência de repente vence a sua conta hoje atenção porque não vai chegar porque eles estão paralisados que querem um aumento de trezentos reais no salário e logo mais ainda na manhã desta quinta-feira tem uma assembleia para eles decidirem se vão ou não continuar nesta greve vamos ver então como está o trânsito agora vai sair de casa precisa ficar muito bem informado a Avenida Atlântica com a Avenida Princesa Isabel o trânsito está fluindo sem qualquer problema sete horas e vinte e um minutos neste momento na Zona Sul do Rio de Janeiro Zona Sul está tranquila Leonardo Lara Olha, nesse momento o ponto mais crítico da Zona Sul é a Lagoa nos dois sentidos tanto pela Epitácio Pessoa como pela Borja de Medeiros os motoristas que tentam acessar o túnel Rebouças encontram bastante lentidão aí na Atlântica tem a reversível funcionando são seis faixas em direção a Botafogo normalmente não tem problema aí na praia de Copacabana Lívia vamos para a Ponte Rio Literói porque a informação que chega aqui está parada nos dois sentidos a gente vê o sentido Rio de Janeiro sete horas e vinte e dois minutos vinte e seis minutos é o tempo de travessia subiu para quem segue agora subiu né Leonardo Lara subiu mais ainda do que vinte e seis minutos não estava vinte antes subiu deu um salto para vinte e seis normalmente não sobe tão rapidamente isso me preocupa do outro lado também parece estar parado Leonardo Lara vinte minutos é o tempo de travessia para quem segue para Niterói é o dobro da média nesse horário normalmente são dez minutos a travessia olha situação preocupante a nossa apuração vai checar se tem algum acidente qualquer nova informação a gente mostra que é a ponte agora você que vai pegar a estrada Grajal-Jacarepaguá ontem tinham porcos ali na estrada nos preocupou bastante parece que os porquinhos não estão mas aí hoje mas o congestionamento está grande Leonardo Lara bem na chegada o motorista que já está descendo a serra acessando o Grajaú encontra cerca de um quilômetro de lentidão mas nos outros trechos da autoestrada o trânsito está fluindo bem é uma boa opção para quem quer evitar a linha amarela evitar pagar o pedágio também não perde muito tempo na autoestrada Grajaú-Jacarepaguá só nessa chegada aí ao Grajaú Lívia qualquer nova informação sobre o trânsito você fica muito bem informado aqui no Balanço Geral Manhã e agora uma história curiosa o panda gigante precisou ir ao dentista vou chamar o Leonardo Lara de novo porque Leonardo Lara ele quebrou um dente foi isso? ele quebrou um dente só que não é um dente qualquer Lívia esse animalzinho aí precisou ser sedado para arrumarem esse dente dele que é muito usado Lívia para cortar o bambu que é o alimento do panda que tem 23 anos olha que coisa hein Lívia ele vive lá no zoológico de São Diego nos Estados Unidos é um dos maiores zoológicos do mundo eu conheço lá é realmente muito interessante os dentistas também fizeram uma limpeza geral na boca do animal para garantir um bom hálito aí para o nosso pandinha né Lívia? até os pandas vão ao dentista que bom que todos fossem que bom né o panda dando exemplo aí para a população agora já que a gente está falando de pandas né o zoológico do Rio vai receber um casal de pandas ainda não se sabe quando os animais vão chegar da China mas o zoo já está preparando um lugar especial para abrigar os novos moradores que prometem chamar a atenção dos visitantes chegou a hora do nosso giro do trânsito nossa previsão do trânsito do tempo vamos então com a Fernanda Sanchis que vai passar as informações para a gente como vai ficar o tempo hoje Fernanda olha Lívia neste momento temperatura na casa dos 20 graus aqui na zona sul não está nem frio nem calor né Lívia agora o dia hoje vai ficar nublado ao longo de toda esta quinta-feira o sol já tentou sair mas não conseguiu a nebulosidade ainda é muito grande aqui na zona sul vai diminuir um pouco ao longo da tarde a máxima hoje pode chegar aos 29 graus aqui na capital na região metropolitana Niterói e São Gonçalo a máxima não passa dos 28 na Baixada Fluminense já está um pouco mais quente já pode chegar aos 30 graus mas mesmo assim o sol não vai predominar nesta quinta-feira realmente o predomínio vai ser de céu encoberto céu nublado está chegando o fim de semana a gente espera que esse tempo melhore né Lívia olha eu vou adiantar Fernanda eu olhei rapidinho parece que vem chuva aí no fim de semana mas amanhã a gente atualiza obrigada Fernanda pelas informações muito músculo e pouquíssimo percentual de gordura o ideal do corpo perfeito atrai gente famosa como a atriz Karina Bach mas será que é possível chegar a níveis tão baixos de gordura corporal sem comprometer a saúde dá só uma olhada Karina Bach anda exibindo um corpão resultado de alimentação regrada e academia seis vezes por semana a atriz de trinta e oito anos revelou que está com apenas onze por cento de gordura corporal reduzir bastante a quantidade de gordura do corpo tem sido uma meta nas academias mas pode ser um risco segundo os médicos o índice de gordura ideal para homens é entre dez e quinze por cento do peso já para as mulheres é entre quinze e vinte e cinco por cento uma quantidade de gordura importante para o funcionamento do organismo segundo este fisiologista a gordura é fonte de energia é uma fonte de energia imprescindível tanto para as atividades do dia a dia como principalmente para atividades esportivas segundo lugar a gordura principalmente a gordura subcutânea ela é um isolante térmico então ela é tem papel fundamental na manutenção da temperatura corporal a empresária Vanessa conseguiu ao longo dos anos reduzir o percentual de vinte e três para treze por cento muita malhação e dieta balanceada eu faço avaliação física a cada dois meses com a minha endocrinologista então aí eu vejo ela faz minha miopedância para ver quanto que eu estou de massa magra de gordura eu faço isso a cada dois meses eu sozinha eu não fico fazendo isso porque senão você entra numa paranoia porcentagem de gordura muito abaixo do ideal tem reflexos graves para a saúde da mulher no caso da mulher índice de gordura abaixo de 15% começam a comprometer a possibilidade da produção dos hormônios femininos quando se tem valores de gordura muito baixos começa a existir irregularidade do ciclo menstrual pode existir incluir suspensão do ciclo menstrual com consequente infertilidade da mulher já para os homens isso é um pouco diferente este modelo chegou a reduzir o percentual de gordura para 3% quando participou de um concurso apesar do concurso ser um concurso de beleza estética simpatia ele também visa a simetria e a qualidade do seu corpo então eu precisei baixar realmente o meu percentual de gordura no caso do homem não existe tanta repercussão a não ser eventualmente até haver um comprometimento de gordura como combustível mas independentemente do sexo saúde deve estar sempre em primeiro lugar o preço da estética digamos assim exagerada com toda certeza é um preço muito caro para a saúde não se deve pagar esse preço em detrimento da saúde em benefício de um ideal estético eu vou aproveitar e chamar ele João Pedro Barrocas eu peguei as opiniões femininas elas disseram dizem em uma pesquisa que elas preferem os gordinhos as meninas não concordaram muito com isso não e você depois de assistir essa matéria pode ter um pouquinho de gordurinha ou tem que ser sarada Lívia dizem que gosto não se discute mas na minha opinião é como a picanha tem que ter uma gordurinha Lívia tem que ter as mulheres ficam muito agradecidas João Pedro Barrocas com este seu pensamento um beijo bom programa para você e a você aí de casa eu te espero amanhã que tem mais balanço geral amanhã a partir das seis e meia um beijo agora é com ele